Música Todo apoio a greve dos bancários, das bancárias Primeiro parabéns para as bancárias e para os bancários do país inteiro por ter essa capacidade de organização, as assembleias cheias no país inteiro, em todo o país mostrando a unidade dos bancários e bancárias em relação a construção da greve aprovada por unanimidade em todos os sindicatos do comando nacional que organiza a greve aqui no nosso sindicato, as assembleias feitas são assembleias com participação de mais de mil bancários cada uma delas e bancárias, organizados em torno da construção da greve a greve é justa, ela é uma greve que vem num momento importante onde o setor financeiro brasileiro cresce a passos robustos com condição de atender as reivindicações, as reivindicações são reivindicações plausíveis de serem atendidas pelo setor financeiro brasileiro que todos sabem que é o setor mais forte da economia nacional acho que o atendimento bancário, o atendimento feito à população pelo setor financeiro brasileiro é de péssima qualidade, a nossa greve, ela não só dialoga com a necessidade de salários e melhores condições de trabalho para os bancários e as bancárias mas também aponta os defeitos de organização do sistema financeiro que não está voltado para a produção, não está voltado para o financiamento com tarifas bancárias abusivas, com serviços prestados de má qualidade a greve, ela é uma demonstração do enfrentamento que o bancário e a bancária faz contra os patrões por condições de trabalho mas também é um levante que a sociedade brasileira tem que fazer para que nós tenhamos um setor financeiro, um sistema financeiro brasileiro voltado aos interesses do país a Central Única dos Trabalhadores apoia integralmente a greve está presente em todos os 27 estados juntos com as federações e os sindicatos dos estados apoiando a greve aqui em São Paulo, juntamente com a CONTRAF com o Sindicato dos Bancários de São Paulo na construção cotidiana dessa greve por entender que o Brasil só vai ter mudança significativa com a organização dos trabalhadores para ter melhores condições de vida e de trabalho e questionar o modelo de gestão que tem no Brasil não tem só a greve dos bancários, tem outras greves acontecendo que demonstram que nós temos que ter o aproveitamento desse processo de governo democrático popular para ter melhorias nas condições de trabalho e melhoria no mundo do trabalho no Brasil se nós passarmos 8 anos ou 16 anos que nós esperamos que seja no mínimo de um governo diferente com o governo que foi derrotado pelo presidente Lula em 2002 sem uma reordenação do mundo de trabalho sem que as benéficas do crescimento econômico sejam importantes para os trabalhadores será muito frustrante para nós e as greves existem para isso para colocar nossas medicações e levar à frente a luta dos trabalhadores e levar à frente a luta do mundo 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 A CIDADE NO BRASIL